Fala galera, aqui é o Claudio do canal SirRoblinux e hoje eu quero passar uma dica para vocês que é um tanto simples, mas para quem está começando agora no Linux e quer usar o Linux para games, não é tão fácil não. Bom, mas com passada a dica, de repente, você que está começando agora, talvez você consiga. Não é uma coisa muito problemática de fazer, não vai interferir em nada nos seus games, mas são jogos que não tem este suporte. Então, esses arquivos de Media Foundation, quando eles são executados pelo Wine, não dá certo. E aí, os games acabam não executando alguma cutscene ou algum vídeo cinemático, um cutscene. Então, alguns camaradas da comunidade fizeram favor de criar uma ferramenta que cria essas DLLs adaptadas ao Wine e que elas possam funcionar. Até porque, arquivos de WMV, WMA e por aí vai, do Media Foundation, não funcionam no Linux? Funcionam, mas o Wine não executa diretamente. Tem que fazer algumas modificações no Wine para isso acontecer. E é isso que a gente vai fazer aqui, pelo menos para um jogo que, da lista de jogos que necessitam deste suporte, eu tenho um deles. Então, vou dar um exemplo para vocês. Dois jogos que, de cabeça, eu sei que precisam deste suporte. Que é o Darksiders, que é o Darksiders, que inclusive é o jogo que a gente vai testar. E o Resident Evil 2 Remake. Parece que é só o Remake mesmo, né? Ah, o 7 também. Resident Evil 7. O 2 Remake e o 7. Eles precisam deste suporte. Tem uma listazinha pequena, é pequena a lista, de jogos que precisam deste suporte. E aí eu acabo recomendando para vocês, né? O jogo Darksiders. Você pode comprar ele e, fazendo lá na Steam, né? Para rodar no Linux, você precisa fazer essa instalação que eu vou passar para vocês aqui. Bom, primeiro, você baixou o jogo e colocou para executar. Você tem que fazer isso. Baixar o jogo e colocar para executar pela primeira vez. Aí vai criar o prefixo de Wine na pasta dele, né? E vai instalar alguns programas de Windows aí e tal. Se vai instalar, tudo bem. Se não vai, não sei. Mas, eu já sei que não adianta nada. O jogo não vai rodar. Inclusive, eu tenho que forçar o fechamento dele. Bom, só para vocês saberem que isso aqui acontece. Fica assim. Não sai disso. Vai ficar eternamente. Até o computador queimar. Não sai disso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que finalizar. Tem até um negocinho que aparece aqui. Eu tenho que finalizar o Darksiders. Eu posso finalizar como posso matar também o processo. Vou matar. Prefiro matar. Porque é mais rápido. Foi embora. Beleza. Eu executei. Agora, eu vou fazer o clone desse projeto aqui. Que é o projeto feito por um tal de Tony64. E ele criou já há algum tempo atrás. Essa ferramenta aqui que instala o suporte a MF, Media Foundation. E ele identifica, inclusive, a DLL que a gente precisa baixar. Então, fica mais fácil. Por quê? Vai ser mais ou menos o seguinte. Fazer um clone de projeto do GitHub, acho que a galera já sabe, né? Mas eu vou explicar mais uma vez. Você clica aqui. Pega o projeto e copia aqui. O link do projeto. Copia. E no terminal, você coloca Git. Então, você precisa instalar o Git. Pacote Git. Git clone. E o nome dele. Vai criar essa pasta aqui. Python install cab. E aí, você entra nela. Eu já baixei. Já está aqui. Já está aqui. E ls. Para a gente saber o que tem dentro dela. Aqui é o seguinte. Você vai usar ou essa ou essa. Vai depender do game que você quer executar. O executável dele. Você precisa saber se é de 32 ou 64. Mais uma dica aqui que eu passo para vocês. É o comando file. Mais o executável do game. No caso do Darksiders. Vamos ver se a gente consegue jogar ele para cá. Mais ou menos. Bom, pelo menos peguei o endereço. Darksiders. Barra. Barra. E dar. 0. Bento. Opa. 1. Easy. Né? Então eu consigo ver aqui. Tão vendo? Intel 80386. Isso aqui identifica que é um programa de 32 bits. Quando é 64, ele não aparece em Intel. Aqui. Ele aparece x86-64. E aqui aparece pe32+. Então eu já sei que é de 32. Então eu vou usar esse aqui para instalar no prefixo do Darksiders. Então vamos lá. Os jogos da Steam, quando eles são baixados da versão do Windows, que a gente põe para executar, ele cria um prefixo. Por isso que eu falei para vocês que é importante executar o Darksiders. Ele cria um prefixo. Né? E aqui está o prefixo dele. É 462780. É esse aqui. E eu preciso executar esse binário aqui, esse executável aí, nesse prefixo aqui. Então eu vou colocar esse, eu vou colocar o WinePrefix, sinal de igual. E a pasta do prefixo dele, entre parênteses, tá? Joga aqui para lá. Você vai pegar esse aqui e vai jogar aqui. Né? É isso aí. Bom, aí joga aqui para o final, dá um espaço. E aí ponto, barra, e aí, esse executável. Copiar a seleção. Colar. É isso que você vai fazer. Vai executar agora. Ah, uma coisa que você precisa fazer é ter instalado no seu sistema, né? Python. É bom que você instale Python 3 também. CableStract e Wine. E o Wine é aquele Wine lá do WineHQ.org. Que eu já expliquei para vocês aqui como que faz, tá? Precisa ter o Wine instalado no seu sistema. E aí, vamos ver como é que está aqui. Bom, já foi. Já foi. Só piscou o olho, já foi. Aqui é o seguinte. Ele instalou o suporte à Media Foundation, mas você ainda precisa da DLL MF Play, como ele está dizendo aqui, ó. Você precisa da MF Play.DLL versão 12.0, tá, total, de 32 bits. Então, a gente vai nesse site aqui, que eu vou deixar na descrição para vocês. Vocês podem achar qualquer versão aí da MF Play aí, tá? 7601-23471. É isso aqui. Só que é de 32. Então, não é esse. É esse. Ó. É isso aqui. E onde que a gente põe essa DLL? Na pasta do jogo. Bom, beleza. Baixei aqui. Então, eu vou copiar e vou colar aonde o executável do jogo está. Beleza. Agora eu posso já colocar para executar o jogo. Agora vai. Já coloquei o ACO para placas AMD, para poder ter uma renderização mais rápida. Já fiz isso. E agora, está aí, rodando tudo bonitinho. Eu só não sei por que esses negocinhos só passam direto usando o controle. E já avisando para vocês, não vou jogar agora para fazer a demonstração. A demonstração eu posso fazer, né? Gameplay vai ter do Darkseid lá no canal de games. Aguardem. Deve sair amanhã ou hoje ainda. Esses dias aí. E o link vai estar na descrição. Deve aparecer aqui em cima para vocês darem uma olhada para vocês darem uma olhada para ver como roda no computador da sala. Que é mais fraco que esse aqui. Rodou até bem, inclusive. Rodou até bem, inclusive lá. Tá? Então... Só para vocês verem aqui. Mostra para vocês que estava dando bonito. Bonitamente. 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 E é isso. Então... Até o próximo vídeo. Gameplay Darkseid no outro canal. Canal de games. Um grande abraço a todos. Valeu. Tchau. Tchau.